Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, antes de mais, deixe seu likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal, aperte o sininho, e lembrando que tem lives de segunda, quarta e sexta, tá aqui ó, beleza? Segunda, quarta e sexta, às seis e meia, seis e pouquinho, até umas dez e pouquinho, beleza? E se quiser alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, só escreve pra gente aí, beleza? Eu estou aqui com o meu Poderosinarus, bom, tá ali gravando, foi o seguinte, deixa eu só voltar aqui na tela, porque assim, aqui é o meu simulacro, gente. Meu simulacro da vida real, o seguinte, estão aqui no Percurso de Aço, vocês podem perceber aí que eu estou já há quase, quase uma hora, né? Estou quase uma hora, aqui os bichos estão um level 200 mais aí, tá? O que é bacana, eu estou com aqui, rapaz, eu estou com uma magia aqui, no Baruch, colocado no Inaros, o que ele vai fazer, ele deixa os bichos meio que dormindo em algumas partes, entendeu? E assim, está forte, viu? E aqui, o que eu fiz? Eu gosto de fazer o meu simulacro assim, sabe, na vida real, vim aqui pra porrada, pra porrada, no Percurso de Aço, eu já não gostava de fazer simulacro, né? Eu não gostei assim, gosto de ver o cara, sabe, sofrendo na porrada, e está aqui, estamos no meu simulacro, Percurso de Aço, mais de uma hora, né? Moro agora, e os bichos level 200 mais, tá? O que eu estou, eu estou com uma crône, e estou com o meu Inaros, o Inaros, eu coloquei a magia 2, né, dele, eu substitui a magia 2, Você pode até trocar as magias, tá? Porque o Inaros tem bastante magia no Inaros, que não é lá, por nós, né? O Inaros só tem a magia 4, que é boa, tá? O resto, você pode brincar à vontade. O que eu fiz? Como, às vezes, os bichos, eles têm... O Inaros é bem tanque, né? Às vezes, quando o bicho empurra, tal, você tem um problema dele, talvez, morrer. É difícil morrer, tá? Só que, assim, uma habilidade do... Do Baruki, nele... O que é do Baruki, é? Baruki. A habilidade do Baruki, né, que é a 2. É a 2 Baruki? Acho que é, não lembro se é a 2, ó. Eu deixo os bichos meio que, sabe, dormindo, sossegado, suave, ó. Eles são 220, eles são aqui, ó, 209, tá vendo? Deixa eu ver se eu posso apontar mais alguma... A level deles aqui, ó. Então, level 200 e... Ó, 209. Deixa eu usar aqui um pouco de mana, vocês vão perceber o que eu vou fazer, ó. É que tem um... Como tem muito sentiente aqui, ó. As desgraças estão complicando toda a minha mana, né? Eu vou matar essa desgraça que tá aqui, ó. Essa peste aqui, ó. Tá? Então, eu eliminei ele, daqui a pouco eu volto a ter mana aqui, vocês vão perceber o que eu vou fazer aqui, ó. Não vou ser mais nenhum aqui. Então, assim, dá pra fazer sobrevivência até mais tempo aqui, tá, gente? A única coisa que você tá preocupado aqui, às vezes, com o drop do... Sobrevivência, aqueles pilones de sobrevivência, que às vezes não tá droppando um negocinho aqui, né? Às vezes tem que ela clicando, tá? Puxa, cadê o... Eu só pedi uma mana, só pra... Vou ser aqui, ó. Então, você vê, ó. Tá sossegado, batendo aí, ó, tá? Tá dando uns hitszinho vermelho. Eu tô com uma crône, é uma arma antiga, tá? Ela tá bem bacaninha, ó. Eu apertei o 2 agora. Aí sim, ó. Tá? Será que os bichos vão começar com a... Dei, suave, calminho. Fica calminho aí, isso, ó. Todo mundo com calminho, beleza? Vai, tá calma. Vai, sai matando, entendeu? Essa é a ideia da build, né? No momento, tinha meio apertado aqui as coisas. Não tem, sempre tem mana aqui, né? Nessa build, né? Mas aí você vai lá, aperto o 2, ó. Vou tirar um pouco de mana. O bichos fica com calminho. Beleza, ó, tamo aqui já... Vamos completar aqui só mais 3 minutinhos. Pra vocês acompanharem aqui, ó. Se você ver que a eficiência tá caindo, tá? Porque como ele é uma build tank, né? Ele não tem muito drop de mana, essas coisas, tá? Então você pode vir aqui, ó, vez quando, apertar pilastra aqui, ó. Tá? E vai continuando, ó. Tô aqui há uma hora e pouquinho já. Pô, eu penso esse aço aqui. E o legal, gente, meu gato não tá morrendo, é melhor? Tchutchuquinha tá ali, ó. Com 15 mil de vida. E eu tô com nados normal, tá, gente? Não tô nem com nados prime, tá? E aí eu vou mostrar... Deixa eu só ficar mais uns minutinhos aqui, ó. Pertei o doido aqui, ó. E ele fica suave. Olha lá, dá uns críticos vermelhos ali, né? Dá uns críticos vermelhos ali, ó. Eu quero mudar um pouquinho também da crônia. Vou apertar o doido aqui agora. Pronto. Então, sei lá. Tá todo mundo calminho, ó. Todo mundo calminho. Onde que tá? Onde que ele tá? Ali? Onde ele tá? Não, tá aqui. Não, tá lá. Tá aqui. Se já era uma confusão dos bichos, eles não sabem pra onde eles estão, quem estão olhando. Mas aí você sai matando, né? Olha aí. Olha o levo deles aqui. Tá 200 e... Deixa eu ver. Olha o levo dele aqui. Ah, 214. Deixa eu pegar o puli, mano, aqui. Quero mostrar o levo deles. 217. É 217. É 217. E assim, o legal, gente, ó. Lembrando, eu tô solo. Só é possível fazer isso que eu fiz aqui, dar pausa, se jogar solo, tá, gente? Vou apertar a estatística aqui, ó. Tá vendo, ó. Mortes. 4 mil mortes, tá? Dano causado, recebido, então ninguém jogou comigo, tá vendo? Morri zero vezes, tá vendo? Usabilidade, não dei tiro nenhum. Beleza. Então, vou voltar aqui. Se você não estivesse jogando sozinho, não tem condições de fazer isso. Perto, coisa aqui. Tá? Tomou mais uns minutinhos aqui, já vai pra estação e vou mostrar pra vocês a build. Viu, ó. Olha que legal, tá vendo? Os bichos ficam lá, ó. Sozinhos, olha lá. Ei, aconteceu comigo? Eu sou perdido. Onde eu vou? Quem sou eu? Meu, essa doida é muito chão, meu. Vai ficar até mais tempo aqui, gente. Opa, agora que eu peguei o... Live Support ali. Ó, você fica brincando aqui, os bichos. Tá? Você vê que o Live Support, tá vendo? Ele tá caindo, tá vendo? Olha lá, os bichos estão parados, olha. Ah, meu Deus, você é onde eu estou? Eu estou com os olhos. Vamos lá, vamos extrair aqui, ó. Até que estamos com... Vamos lá, pegar um... Você vê, como a eficiência dele não é tão boa com relação a drop de tag suporte, você pode vir quando pegar aqui, tá, gente? Vamos pra extração aqui e vamos lá ver como vai ficar o nosso resultado ali, ó. Tá? Ah, essa vida ficou show, meu. Ficou legal. E assim, lembrando que jogando aqui no... o modo do aço, o que acontece? Eles têm mais resistência, mais amaduro disso, tá, entendeu? Vamos lá. Nós estamos longe da extração, hein? Fiquei só no comecinho ali. Fora o drop, né? Droga muita coisa. Vamos lá. Tchau. Ó, quer ver? Só pra finalizar, vou apertar o 2 aqui, gente, ó. Usei o 2, tá vendo? Usei o 2. O que ele faz? Deixa eu ver o que vai acontecer aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Olha o que o 2 faz do barulho, tá vendo? Olha lá. O bicho fica lá, sozinho, ó. Olha o combo, você vai matar ele. Certo? Fechou? Vou mostrar pra vocês a build agora. Domingão de sol em São Paulo. Ah, meu. Muito fácil jogar com isso aqui, meu. Muito fácil. Bom, o que a gente tem aqui, ó? Bacana, gente. É o recurso, tá? É, lógico que esses de aço e o fragmento de rível... Nossa, peguei mais fragmento de rível que esses de aço. Ah, tudo bem. Não é uma build pra você estar farmando, coisa. É mais pra você estar brincando, fazendo a sobrevivência aí. E eu acho que esse vídeo aqui, legal, seria legal o seguinte, fazer... Fazer lá no arbitragem, tá? Ó, a primeira coisa que eu conto pra vocês... O clã Illuminate Infinity convidou o Baby Tenor pra entrar na aliança. Lógico. Convidando a gente. Tô fazendo sucesso. Não sei o que é. Vou deixar pro meu amigo Prime ver o que que é isso daí. Beleza, gente? Então, eu não vou falar nada lá, por enquanto. Tá, vamos lá. O que a gente vai fazer, ó. Qual o mapa que eu usei? Vamos ver. Primeira coisa que eu tava fazendo pra vocês entenderam, ó. Tá, não. Jogo solo, beleza? Percursos de aço, ó lá. Nível dos inimigos, mais 100%. Saúde dos inimigos, mais 250%. Escudo dos inimigos, 250%. Amado dos inimigos, 250%. Isso sim é simulacro, gente. O resto é valela. Eu fiz aqui, tá? Sobrevivência Annie, tá? Uma hora, como vocês viram lá. Uma hora e pouquinho, tá? E morri nenhuma vez. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A história da missão. Tá, estatística. Tá, tamo aqui, ó. Morte 0, tá? Nem eu, nem a Chuchuquinha. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente fez aqui, ó. Vamos lá mostrar. Primeira coisa que eu fiz, gente. Aqui no bocão, tá? O que eu fiz aqui, ó. Eu peguei o Baruch. É o Baruch mesmo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É assim, ó. Isso mesmo. Olha lá. Tá vendo? Uma onda calmante que desacelera inimigos até que eles adormeçam. Inimigos despertados ao receber dano ficarão confusos, desorientados. Uma perda de memória recentemente fará com que todos os inimigos que despertem não se lembram dos ocorridos anteriormente, tá? Essa aqui é uma magia do Baruch, tá, gente? Peguei o Baruch. Consegui colocar ele aqui dentro do bocão, né? Do Helmet, tá? E eu tô colocando mais um outro aqui, ó. Todo dia eu tô colocando um, né? Tô colocando o Eldrinha, ó. O próximo aqui já foi pro bocão lá, tá? Show de bola? Eldrinha tá aqui, ó. Tadinha da gordinha, tá ali, ó. Tá sendo consumida. Mas faz parte, né, Eldrinha? Mas essa aí é grandinha, hein? Vai demorar. É cheio das flores aqui. O Bocão tá feliz, né, Bocão? Todo dia tem um bicho pra você comer, né? Hum, vamos lá. Vamos parar de enrolar pra vocês aqui. Vamos para a Build. Feito isso, né, você viu que eu coloquei a Build do Baruch. Vamos lá. Aonde eu coloquei? Aqui, ó. Vamos lá aprimorar aqui pra vocês verem primeiro. Tá? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Eu tirei a 2, tá? Do Inaros. Qual que é o 2 mesmo dele? A 2 do Inaros aqui, ó. Tenho o poder de prender os inimigos na areia moeriça para devorá-los. Essa habilidade suga a saúde dos inimigos aqui. É um Shadow... Saint Shadow aliado. Tem umas habilidades do Delicke, né, tá? Então você vê que não interfere, tá, gente? Você pode estar trocando que não interfere, tá? Tá vendo? Tem outras Builds que não vão interferir. Aqui na B, que eu coloquei a do Baruch lá. Show de bola? Então vamos lá. O que a gente tem aqui, ó. Nossa, eu coloquei até uma coisa errada aqui, ó. Não é tudo. Eu até esqueci isso aqui. Ó, eu coloquei um Grace, tá? Esquece aqui. Esse aqui não existe, tá? Eu tava sem nada. Eu não sei pra nada. Vamos tirar, vai. Bom, eu tava com um Grace, tá, gente? Aqui até posso colocar também, ó. Um Guardian pra aumentar mais a minha abertura. Tá? Ou você pode pegar outra coisa que você acha interessante, tá? Bom, coloquei um Grace que quando eu apanho ali, tá? Eu tô recebendo vida. Aqui, ó. Ó lá. Ao receber dano à saúde, 9% de chance de mais 6 de geração de saúde durante 9 segundos, tá? É uma chance, tá? Mas ajuda bastante. O que a gente fez aqui, ó. Eu fiz o quê? Coloquei aqui, ó. Psique, né? Pra dar mais saúde. Aqui, pra dar mais força da minha aura aqui, beleza, tá? Aí eu joguei os Gladiator. Pra quê? Pra aumentar a minha amadura, tá vendo? O Gladiator aqui, ó. Conjunto, tá? O Itensify eu usei aqui, ó. Mas pra poder dar mais vitalidade, tá? Porque se eu tirar o Itensify aqui, ó. Vocês vão perceber, ó. Se eu tiro aqui, ó. E tiro isso aqui. Tá vendo, ó. Ó a minha vida, tá vendo? 6.000, tá? Então quanto mais umbral você colocar aqui, ó. Tá? Mais vida vai ter. Show de bola? Com isso, eu consigo também o quê? Dar mais vida pra meu cachorrinho. Pra chuchuquinha, tá? Aí eu coloquei um Prime Vigo. Coloquei um umbral Fiber. Pra dar mais amadura, tá? O Guarda também dá uma combada aqui. Eu acho que tem um limite aqui, se eu não me engano, de amadura. Mas... Toda amadura é bem-vinda, tá? Eu gosto de jogar dessa maneira aqui. Se é certo ou não, eu gosto dessa maneira. Beleza? Então com vitalidade aqui, ao extremo, tá? Então esse é um vídeo meio simples. Tudo bem. Ó, esses três aqui, gente. Você vai fazendo a jornada lá. E pegando o seu... Excaliburumbra. Aí você tem uns três. Esses aqui, você pega fazendo lá na... Os gladiators, se eu não me engano. Você pega sem fortuna. Não, esses são insetos, se eu não me engano, tá? Joga um update pra ficar vivo aqui. Beleza? Agora, a arminha que eu tô usando lá. Essa daqui, ó. É uma crônimo... Uma crônimo é uma arma antiga, tá? Ela tem muito status. Ela dá umas combadas também. Muito forte, ó. Tá? Não é uma arma assim... Top, 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 top. Mas ela é muito boa. Ela tá matando... Faça esses bichos do mod... Do modo aço. Porque eles têm muita armadura, né? Então ela sai matando bem os caras lá. Beleza? Então o que a gente fez aqui, ó. Esse Whip... É... Whipping... How... Howl... Eu não sei se dropa... Você tá dropando... Isso tá dropando agora lá em demos, tá, gente? Ó, o Blood Rush. Junto com... Condition Overload. Se eu me engano, esse Whip... Howl... Howl... Está dropando lá em demos também, tá? Se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, você não avisa onde, tá? Mas se eu me engano, Esses três modzinhos que eram bem raros... Dropam lá em demos, tá? Aí eu coloquei um pouco de alcance aqui. O Prime Richard. O Prime Fever Strike. Também coloquei aqui. Pode estar mudando pra outra coisinha aqui, tá? Eu achei legal colocar... Colocar esse Vesecker. Pra ficar mais rápido, tá? Como a gente tá usando o Blood Rush... Aí eu coloquei o quê? A chance de status, tá vendo? Ó... Pra dar uma força aqui. Beleza, gente. É mais ou menos isso aqui, tá? E a Chuchuquinha. Vou mostrar pra vocês daqui. Porque ela não tá morrendo, tá? Vou aprimorar aqui. Você pode estar copiando essa buildzinha dela aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se tem outra maneira aqui. Não, aqui tá melhor, ó. Tá? O que eu coloquei aqui, ó? Ó, Link... O Águia de Saúde, tá vendo? Pra quê? Pra estar usando a vida do Inaros. Pra não... Você vê que ele tá lá? Ah, Dama, sua cachorrinha dá quanto de vida? Por causa disso, tá vendo? Link de Saúde, tá vendo? Ó lá. Ele tá falando 14 mil de saúde, tá? E aí que eu fiz aqui, ó. Colocar um Charme aqui. Puxa, podia ter falado outra coisa aqui, gente, tá? Pra farmar. Pra farmar seria melhor essa aqui. Né? Eu testei isso com a armadura dela, né? Mas eu acho que pra farm... Eu marquei toco pra usar essa aqui, ó. Tá? Porque vai me dar mais duração. Beleza? Se for sobrevivência, essa aqui. Tá? Porque ela tá dando armadura pra minha cachorrinha. Não morre nem a pau, tá? Mas pra farmar eu consigo usar essa build aqui. Beleza, gente? Então essa aqui é a buildzinha do Inaros. Depois eu dou uma pausa aí no vídeo, tá? E eu achei que foi bem... Bem... Bem constante. Forte, tá? Ele tá lá. Ficamos uma horinha. Não morreu. Suave na nave. Beleza, gente? Então deixa o likezinho no vídeo aí. E amanhã, segunda-feira, temos live. E é domingão. Vamos comer aqui. Nem tem o que vai da manhã ainda. De manhãzinha. Falou pra vocês um abraço pra todo mundo aí. E eu pra sotear a poeira. Quando tá? Tá na faxina aqui hoje. Até mais, gente. Um abraço pra todo mundo aí. E deixa o like do vídeo aí. Lembrando que a gente tem live de segunda, quarta e sexta-feira. Só seis e pouco. Como tá muito quente, eu tô começando a fazer a live mais à noite, tá, gente? E às vezes tem muita aleluia com aqueles bichinhos que vão voando. Eu tô fazendo a live umas sete, seis e meia, né? Tá muito quente e tal. Meio que inverno, maledito. Falou, gente? Então um abraço pra todo mundo aí. Ah, e agradecer também o pessoal que tá apanhando o nosso canal aí. Que estamos chegando quase dez mil pessoas, cara. Incrível. Não imagina isso, ó. Tem o Henrique Prestes, o Paulo Gomes, o Palmas Gaines, o Alan Clayton, o Lucas Belkitt. O pessoal do Superchat. Vou atualizar aqui. Aí na live eu vou atualizar o pessoal que tá ajudando também o Superchat. O Bruno, o Bruxo, o Belkitt, o Fabrício, o Luizinho. Tem bastante gente ajudando aí o canal. Rapaz, chegamos a dez mil. Acho que na segunda-feira, quando estiver fazendo a live, vamos lá beirando dez mil. Falou, pessoal? A impressão pra todo mundo aí que tá ajudando. E até mais. E deixe o like. Até mais. Ufa, cansei. Vou comer. E aí E aí E aí